Olá a todos, bem-vindos a nossa nona videoaula de GIMP. Hoje nós iremos aprender um pouco mais sobre filtros. Inicialmente vamos abrir aqui uma imagem. O menu filtros se encontra na janela da própria imagem aqui no canto superior. Os filtros permitem a você criar diversos efeitos nas suas imagens. Desde efeitos simples até efeitos complexos. A combinação desses filtros permite a você criar infinitos outros novos efeitos. A princípio eu abri uma imagem e vou diminui-la. Porque a aplicação dos filtros demora um tempo razoável. Essa é uma imagem muito grande, então o GIMP demoraria muito para aplicar um filtro. Eu vou diminuir ela para um tamanho menor, só para facilitar aqui a nossa visualização. Eu vou aqui no menu filtros e vou começar com um filtro bem simples. No menu desfoque, desfocar a desfocagem gaussiana. A desfocagem gaussiana não é nada mais é do que aquele bom e velho desfoque que você dá. Ao aplicar em OK, você vê que a imagem fica desfocada. Como vocês sabem, vocês podem aplicar esse desfoque somente em uma região. Basta selecioná-la. Por exemplo, eu vou abrir aqui uma foto. Veja só. Eu vou redimensioná-la mais uma vez para um tamanho pequeno. Para que não demore muito. E veja só. Eu vou fazer uma seleção bem simples. Nada muito preciso. Até porque no nível intermediário, vocês vão aprender a fazer uma seleção mais precisa, utilizando máscaras, enfim. Eu vou fazer uma seleção aqui, mais ou menos. Dos pés dessa pessoa. Pronto. Eu fiz aqui essa seleção. Agora eu vou adicionar mais esta seleção abaixo. E vou subtrair, de acordo com o que nós aprendemos nas últimas aulas, esta região aqui. Passei um pouco. Posso vir aqui no modo de adicionar também. Pronto. Mas, a seleção, mais ou menos, nada muito preciso. Até porque, para fazer isso, nós precisaríamos utilizar a ferramenta de vetor ou a máscara. Bom, eu fiz a seleção nos pés. Certo? Tanto é que se eu vier aqui, por exemplo, só para demonstrar. Eu vier aqui com a ferramenta de preenchimento. Eu posso pegar aqui um pincel, por exemplo, e começar a pintar. Você vai ver que o que eu pintar só vai acontecer nos pés. Vou desfazer com Ctrl Z. E não é isso que eu quero. Eu vou em seleção e vou em inverter. Eu vou inverter a minha seleção. Então, a partir do momento, eu não estou selecionando os pés, mas todo o resto. Estou selecionando toda esta grama aqui. Nesta grama, eu vou aplicar um filtro de desfocagem gaussiana. Vou colocar aqui 6 pixels. E dou um ok. Após selecionar, eu desfoquei a grama e mantive os pés de forma nítida. Você pode ainda utilizar outros filtros, como por exemplo, o borrão de movimento. Desfoque de movimento seria semelhante a quando você passa um carro correndo na rua. Você tira a foto do seu carro, seleciona o seu carro e dá um borrão de movimento. E o resultado é este que vocês vão ver aqui. Ele faz um desfoque em movimento. Você pode escolher o ângulo. Olha só. Aqui nós temos a pré-visualização. Vocês vão mudando o ângulo. Olha só. Você pode até criar chuva com a combinação de algum desses filtros. Diversos outros filtros estão aqui disponíveis. Dentre eles, por exemplo, pixelizar. Eu vou criar uma pixelização aqui de 20 pixels. E olha o que vai acontecer. Você vai transformar a imagem em um grande aglomerado de pixels. Vou usar um valor aqui um pouco menor para que vocês vejam na prática. 5, por exemplo. E olha só. Ficou todo com uma resolução extremamente baixa. Mostrando todos os pixels. Existem diversos outros filtros. Existem filtros de cores. Para você, por exemplo, colorir uma imagem. Você quer ela vermelha, amarela, verde. Você escolhe, por exemplo, azul. E pronto. O Gimp faz para você. A parte de filtros requer muito tempo e muita paciência. Para que você trabalhe e teste todos os filtros disponíveis. Dentre eles, vou apenas demonstrar alguns bem interessantes. Como, por exemplo, o efeito de vidro. Vou aplicar uma lente aqui. Você configura aqui o índice de refração da lente. Veja só. E pronto. É como se você tivesse uma lupa bem aqui em cima. Outra opção são as pastilhas de vidro. Vai aparecer aqueles boxes de banheiro. Você configura o tamanho. E dá ok. E olha lá. Outro recurso bastante interessante são os efeitos de luz. Por exemplo, o GL Flare. O G Flare. O G Flare é muito utilizado para dar aquele brilho, aquele desfoque, aquela luz. Como se fosse aquela luz que dá um pequeno desfoque. Dá um... Cega. Por algum tempo. Veja só. Existem várias opções de luz. A mais comum é a padrão mesmo. A default. Você pode vir em configurações e modificar os parâmetros. Por exemplo, o raio da lã e da luz. A rotação dela. O ângulo do vetor. A rotação da matriz. Modificar com isso. Você modifica até a cor um pouco. O comprimento do vetor. Vou deixar ele um pouco maior aqui. Pronto. Dou ok. E olha o resultado. Você consegue uma luz facilmente. Eu vou desfazer mais uma vez. Aí daqui em filtros eu vou mostrar alguns efeitos interessantes artísticos. O cubismo, por exemplo. Esse efeito é fantástico. Você configura aqui a saturação das pastilhas. Aguarda. E pronto. Você com a imagem consegue criar uma figura subliminar facilmente. E pode criar papel de parede muito facilmente com isso. Você ainda pode fazer outras opções. Eu vou desfazer aqui. Ainda no menu artístico. Você tem a famosa fotocópia. É como se você tivesse tirado uma fotocópia. Então veja só. Vai ficar com aquela aspecto de cópia. Aqui em filtros você tem outras opções artísticas. Ilustração. Com isso vai parecer que ele foi pintado com lápis. Por exemplo. Então olha só que interessante. E pronto. Olha como que ele fez. Ele dá mesmo a impressão de que foi pintado na mão. E não mais uma foto. Vou desfazer. Isso é interessante para usar em rosto de pessoas. Antes de fazer a vetorização. Você tem a pintura a óleo. Olha só. Transformar isso aqui em uma pintura a óleo. Tudo meio borrado. Vocês podem perceber. Vamos desfazer. Diminuir o nível de zoom. Tem uma série de outros efeitos. Entre eles. Tem destaque. Para os efeitos de iluminação do GIMP. Aqui você pode trabalhar facilmente com iluminação. O ponto representa a fonte da luz. E você pode colocar a luz bem no meio. Por exemplo. Você pode criar um GIF animado. Por exemplo. Da luz vindo do lado esquerdo. Passando. E iluminando alguma coisa. Nós vamos aprender mais para frente. Como criar GIFs animados. Você pode configurar a luz. Você pode configurar o material da luz. E uma série de opções avançadas. Esse é um efeito muito lento. E muito pesado. Daí o tempo todo. Enquanto isso. Eu vou mostrar aqui. Outras opções aqui. O ruído. Por exemplo. É um dos filtros mais utilizados. O ruído em conjunto com o desfoque. Pode proporcionar aí. Umas figuras surreais. Bastante interessantes. Tem a detecção da borda. Realçar. E alguns outros filtros diversos. Eu por exemplo. Criei um catálogo próprio. Eu peguei uma imagem. Apliquei todos os filtros possíveis. E salvei todos os resultados. Tem até um catálogo do que cada filtro faz. Olha esse efeito de iluminação. Bastante interessante. Fora isso. O Gimp também possui. Uma série de scripts. Que eu vou mostrar já já. Para vocês. Vou mostrar aqui. O ruído. Olha que interessante. Vou espalhar. O ruído. Vai como criar uma série de pixels. Meio coloridos. Soltos e dispersos. Inclusive se você criar um ruído. Com os pixels bastante abertos. Em seguida fizer um desfoque de movimento em diagonal. Você tem um efeito de chuva bem simples. O Gimp também tem uma série de scripts. Você pode criar seus próprios scripts para Gimp. Ou fazer download. Alguns scripts bem famosos. São esses aqui. O script full geralmente já vem instalado. Você tem aqui por exemplo. Em decoração. Adicionar borda. Você pode criar uma borda facilmente. Por exemplo. Eu vou criar uma borda aqui. De 20 pixels. Por 20. De cor branca. Vou clicar em ok. E ele automaticamente. Criou já para mim. Uma bordinha branca ali. Em volta da imagem. Agora. Tem uma borda mais interessante. Que é aqui. Borrar borda. Eu vou fazer uma. Borda borrada de 50 pixels. E olha que interessante. O Gimp trabalha. Faz o script. Faz todos. Aplica todos os filtros em sequência. E vamos ver o resultado. Já está desfocando. Já fez a seleção. Já está fazendo o desfoque gaussiano. E aí está o resultado. Ele já criou uma borda. Desfocada. Ideal para criar a foto. Um esfumaçado. E tem então alguns. Scripts prontos. O que esse script faz. Nada mais é do que. Uma série de filtros. Aplicados em sequência. Então eles criam. Essas opções. Tem até uma opção para criar um globo giratório em GIF animado. E uma série. De recursos. Um recurso que eu gostaria de destacar bastante. É esse filtro aqui. Em web. Pslice. É o pai de Python. Você clica aqui em Pslice. Digamos que você tenha desenhado. Um belo. De um site. Com essa opção. Você vai fatiá-lo. Rapidamente. Vamos supor. Que aqui você tivesse um menu. Aqui nessa parte superior. Isso fosse um site. Você clicando nessas barras. De medidas. Clicando. E arrastando. Você traz linhas guias. Para facilitar. Então você pode. Com essas linhas guias. Fazer os cortes. Na imagem. Como você quiser. Como você gostaria que essa imagem. Fosse cortada. Fatiar. Digamos que aqui fossem botões. Por exemplo. Do seu menu. Feito isso. Você vai em filtros. Web. Pslice. Escolhe a saída das imagens. Por exemplo. JPG. Escolhe. Uma pasta. No caso. Eu vou colocá-las no desktop. O nome do arquivo. E o nome das imagens. E clique em ok. O Gimp vai exportar. Imagem por imagem. Fatiada. Vamos ver o resultado. O resultado. Está bem aqui. No meu desktop. Ele cortou a imagem completamente. Nós temos aqui. Um arquivo. HTML. Que vai. Ter todas as informações. No caso. Eu fiz aqui. Uma imagem. Bem grande. Mas. Todas as imagens cortadas. Estão. Bem aqui. Ele gerou aqui para mim. Tudo cortadinho. Em tabela. Bem fácil. Para web designers. Portanto. O Gimp. Possui aí. Uma infinidade de filtros. Que fazem uma série de recursos. Com isso nós concluímos mais uma aula. Um abraço. E até a próxima. Hino. O Gimp. O Gimp.